O shopping popular, as 400 lojas, nós vamos estar entregando de forma gratuita a todos os camelôs de Caxias. São compromissos que assumimos na eleição que estamos honrando, mas especialmente a cada um de vocês. Pedir a Deus, que Deus continue abençoando as mães, para que possam dar educação aos seus filhos, aos seus netos, porque os netos, quem tem neto é mãe duas vezes, que continue dessa forma contribuindo. E que Deus possa dar essa benção para cada um de vocês, porque é de extrema importância. Eu ainda tenho minha mãe, viva!